A palavra de Deus vai dizer no livro de Jó, capítulo 21, versículo 22, assim mesmo, você vai sorrir novamente e dará gritos de alegria. Esta palavra é pra você. Eu não sei por quais situações, provações você passou por esses dias, sabe? Talvez você tenha chegado aqui com seu coração partido, seu coração em pedacinhos, porque são tantas mudas, são tantas frustrações, são tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo que você olha e você não consegue ter uma perspectiva de que as coisas vão se resolver. Talvez você nem acredite mais que um dia você possa sorrir novamente, sorrir de verdade, não é mesmo? Mas essa palavra é pra você e Deus diz pra você que você vai voltar a sorrir novamente, vai dar gritos de alegria. Essa alegria vai voltar a fazer parte da tua vida, não importa como hoje está o teu cenário, o que importa é que Deus já está providenciando aquilo que vai alegrar o teu coração. Se você crê em ter uma posse, confirma aí nos comentários com o teu amém.